Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Se você tiver algum barulho de baterção de fundo, é porque, sei lá, mensalmente os vizinhos se dividem e pensam. Quem que vai irritar a Isabela esse mês? Quem que vai entrar numa 14ª reforma, provavelmente desnecessária, só pra atrapalhar as gravações da Isabela? E aí é isso que acontece, sabe? Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu sou Belz Lopes com dois L's, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu me orgulho muito de ter o posto, de ter o título, pelo menos o título não oficial, de rainha dos post-its. Me respeita. Brincadeiras à parte, pode ser que você tenha parado aqui no meu canal por conta dos meus vídeos de post-its. Ou que você veio do Reels ou do TikTok, algum lugar assim, também por conta dos post-its. Eu tô na internet falando sobre livros desde 2012. Só que, querendo ou não, os meus vídeos que mais viralizam hoje em dia são os que eu falo sobre as minhas marcações nos livros. Inclusive, eu comecei a marcar os livros em 2014. No começo de 2014, o que quer dizer que já tem 10 anos e pouquinho que eu marco livros também. Esse vídeo não quer cagar regra, de forma alguma. Porque eu acho que marcações em livros é uma coisa muito pessoal. Eu tô aqui pra contar pra vocês como é que eu faço e dar algumas dicas e possibilidades, caso você queira começar também. Mas se você não gosta, se você acha desnecessário, se você acha que está estragando o livro, o que você tá fazendo aqui? Tem tantos outros vídeos pra você assistir. A vida é curta demais, colega. Vamos começar do começo, então. Meio óbvio, né? Lá em 2014, eu comecei a marcar livros. O primeiro livro que eu marquei foi Point of Retreat, da Colleen Hoover. E assim, dá pra ver que eu tinha zero hábito de marcação e que esse foi realmente o primeiro. As marcações todas cagadas, entendeu? Uma lógica que não existe. Mas é sobre isso, eu tava aqui pensando que depois que eu gravar esse vídeo, eu vou inclusive atualizar as marcações desse livro. Passar pros post-its pretos, sabe? Ficar uma coisa mais aesthetic. Eu já tinha visto uma galera da gringa fazendo marcações em livros, lá atrás, 10 anos atrás. Só que a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de entrar no chin, na shopping, no mercado livre, onde for. E até mesmo em papelarias grandes, encontrar essa variedade de post-its que a gente tem hoje. Só que eu já tinha visto essas postagens da gringa. E aí eu entrei numa papelaria e encontrei uma cartela. Que eu acho que eu ainda tenho até... Tenho, olha. Eu tenho o... Como chama isso daqui? A carcaça dela. Aqui tinha o azul, o verde, o amarelo, o laranja e aqui vinha o rosa. Ela é uma versão... Você vê? Ela era tipo assim. Então a gente tinha essas variedades aqui de cor somente. Tanto que são esses que eu tenho nesse livro, que foi o primeiro que eu marquei. E Isabela, o que você começou marcando? Eu comecei marcando trechos favoritos. E mais do que isso, 10 anos atrás e ao longo desses anos, eu escrevia resenha pro blog. Pro blog, brincando de escritora. Então, basicamente, as marcações me ajudavam também na hora de escrever a resenha, lembrar pontos que eu achava importante comentar. Então eu marcava trechos favoritos e coisas que me ajudavam na hora de escrever a resenha. E foi assim por um bom tempo. Depois ali pra 2018, 2019, já bem mais recente, eu comecei a achar uma cartela que eu nem tenho mais dela aqui inteira. Eu tenho só a carcaça dela, eu acho. Ah, não. Tem? Não, tem não. Tem! Tem sim. É meio destruída, mas é essa. Deixa eu arrumar, né? Pra parecer bonitinho. É exatamente essa. Só que ela é uma bosta, porque você dá pra ver que a cola dela não é muito boa. Se você olha, a cola dela vai colando tudo que tem em volta. Entendeu? Quando eu achei essa cartela numa papelaria, lá pra 2018, 2019, mais ou menos. Até acho que um pouco antes, talvez, 2017, por aí. Como eu falei agora há pouco, na verdade foi 2015 e eu tô muito chocada com a minha falta de noção temporal. Eu fiquei chocada, porque nós tínhamos o quê? Dois tipos de azul, dois tipos de rosa e o roxo. Meu amor, esse roxo revolucionou a minha vida. Eu queria usar esse roxo em tudo, inclusive. Eu queria deixar a pessoa que tá fazendo isso roxo. Esse barulho, entendeu? E aí, enfim, a gente passou dessa variedade de cor pra essa variedade de cor. Depois, mais recentemente, em 2020, 2021, eu achei uma que tinha um vermelho e por aí vai. E bem mais recentemente, de uns três, dois anos pra cá, eu descobri a Shopee e a Shein, né? E comecei a comprar toda a variedade que eu tenho hoje de cores. Pra ser bem honesta, nos últimos dois anos eu só tenho comprado na Shein mesmo. Não, não está taxando. Pelo menos hoje, no dia que eu estou gravando. Desde o começo do ano, todas as compras que eu fiz por lá. Seja de roupa, seja de coisa de papelaria, o que for, não fui taxada. Porque eu fiquei dentro da cota dos 50 dólares. E aí, a própria Shein paga a taxa. Vem incluso lá o ICMS. Enfim, quando você vai fechar a compra, aparece tudo lá certinho. Você passa disso, agora também já tá aparecendo na própria compra quanto que você vai ter que pagar. Vamos pra uma linha do tempo, então, das minhas marcações. Antes era assim, né? E aí, a gente evoluiu. Mas a Bela que conseguiu deixar as coisas, né? Mais organizadinhas. Mas ainda assim, tinha pouquíssimas opções de cores. Tava uma grande, uma festa junina. E aí, depois, ainda com pouca variação... Mas mexi o livro na câmera. Ainda com pouca opção de cor, eu comecei a tentar combinar as cores, tá vendo? Tipo, a cor rosa e o azul, que já tinha naquela cartela mesmo. E aí, depois, bem mais recentemente... Com a variedade de cores que eu tenho, eu consigo combinar com a capa do livro. E aí, enfim... É um caminho sem volta. Mas, Isabela, hoje em dia você não escreve mais resenha no blog. Essas resenhas são faladas no canal. Então, o que você marca nos livros? Continua sendo meus trechos favoritos. E, basicamente, tudo que as vozes da minha cabeça vão dar. Eu acredito demais que as marcações no livro, assim como tudo ligado à leitura, é algo muito pessoal. Então, por mais que eu comente aqui com vocês como é que eu faço... Vou só arrumar aqui. Ainda assim, você só vai descobrir como que funciona pra você, ou se funciona pra você, fazendo. Pra mim, é uma coisa muito automática. Não atrapalha em nada a minha leitura. Eu marco pelo Kindle também. Só que com o Kindle é só o dedo, né? Pra mim, é uma coisa que não atrapalha, não diminui o meu ritmo de leitura. Não quebra a minha leitura. Pra mim, na verdade, é muito automático. E eu sinto muita falta. Faz muito tempo que eu não esqueço uma cartela. Mas já teve vezes que eu viajei e esqueci. E eu ficava procurando onde estavam os post-its pra eu marcar ou alguma coisa pra eu marcar. Porque, pra mim, faz realmente parte da minha leitura. É muito gostoso. E eu acho que eu aproveito mais a leitura fazendo as marcações. Porque eu não sei. De alguma forma, eu sinto que eu me conecto ainda mais com a história fazendo isso. Hoje em dia, a gente não precisa mais ficar preocupado com pouquíssimas opções de cores. E a maioria sendo neon. A gente tem um mundo de possibilidade. De cores, de tamanhos e tal. Inclusive, por que você usa a mini guilhotina, Isabela? O cortador de papel pra cortar os post-its? É pra ficar bonitinho e fininho? Pessoalmente, não. Até perdi o cortador. Depois eu pego. Inicialmente, eu sempre marquei, como vocês podem ver nas minhas marcações mais antigas, com os post-its grande mesmo. É porque esse daqui é mais recente, né? Eu achava mais bonito, inclusive. Eu corto por economia. Pra durar mais. E, claro, eu adoro o momento de preparar a cartela e cortar e fazer meus videozinhos e tudo mais. Faz parte do meu momento de leitura hoje em dia também. Então, você tem toda essa possibilidade de cores hoje em dia. E que o preço acaba ficando muito mais em conta do que era na época que eu comprava... Enfim, esse não. Pouca variedade de cores. Inclusive, tem posts no blog das vezes que eu comprava. E quando eu comecei a usar os post-its. E o que eu achava sobre isso e tudo mais. Hoje em dia, você tem fitinhas pra marcar. Então, pra quem gosta de, tipo, bullet journal. Ou reading journal, né? Tipo, caderno de leitura. Ou um diário. Enfim, cada pessoa sabe, né? Como é que funciona mais pra você. A gente tem as fitinhas. Que funcionam como se fosse os post-its. São muito fáceis de cortar. Sai muito fácil. Tem quem gosta de escrever em livro. Fazer anotações. Pra mim, não funciona. Ainda mais porque as minhas anotações são vlog de leitura, querendo ou não. Mas, pra quem não quer escrever no livro também. Hoje em dia, já tem post-its que são transparentes. E que você consegue... Eu tentando mostrar. É ótimo. Pera, vou fazer direito, né? Que você consegue, enfim, colocar na página. E não tampa. E aí, você escreve aqui por cima e fica ali. Isabela, mas os post-its estragam o livro? Olha, esse livro está aqui desde 2014. E quando eu li, são os post-its que eu marquei e ainda não troquei. E aí, se eu venho aqui pra vocês, abro num aleatório. Que, enfim, marquei esse slam, porque eu tinha gostado. E tiro. Ele sai. Ah, mas eu vi uma pessoa postando um vídeo no TikTok que ela foi tirar e estragou. Eu mostrei pra vocês a qualidade da cola desse. Que, olha só, tá tudo cagado aqui. Porque a cola é uma bosta. Vai depender da qualidade da cola. Esses que eu usava mais antigamente, que vinha... E a maioria dos que eu compro hoje no Shein. A qualidade da cola é ótima. Como você vai saber se a cola vai estragar ou não a página? Se você percebe que você tira o post-it e fica peguento, a cola não é boa. Vai, provavelmente, na hora que você tentar tirar, vai rasgar a página mesmo. Só que eu faço as marcações pra não tirar. Tanto que se você for olhar na minha estante, todos os livros que estão lidos estão marcados. Pelo menos lidos, né, de 2014 pra cá. Recentemente eu tenho feito muitas doações de livros. Inclusive de livros que eu já tinha lido e que estavam marcados. Eu tirei e nenhum foi danificado. E a pessoa, enfim, que recebeu não reclamou. Ou melhor, as pessoas que receberam não reclamaram. Como eu mostrei pra vocês, livro tá marcado há 10 anos e eu consegui tirar sem problema. É realmente ligado à qualidade. Então, por exemplo, esse daqui, ó, fica grudento, vai estragar provavelmente o livro. Então você tem essa manha. Se você quer marcar, mas depois você quer tirar, observa bem se a cola não vai ficar ali e tudo mais. Tem quem também marque, enfim, fazendo anotações com caneta ou com lapiseira. Ou ainda marcador de texto. E eu vou mostrar mais em detalhes pra vocês. Não tem um jeito certo ou jeito errado de marcar seus livros. E eu gosto de repetir isso muitas vezes pra que fique bem claro mesmo. No caso, eu gosto de marcar com as pontinhas pra fora. Elas ficam só o suficiente da, tipo, a altura dessa lateralzinha aqui. Mas se o livro for gringo, normalmente não tem esse lateralzinho. E eu deixo, normalmente, esse mesmo tanto que tá aqui pra fora. Eu, Isabela, gosto de marcar com os post-its. E, atualmente, eu gosto de marcar combinando com a capa. Então, normalmente, eu procuro as cores que mais se destacam da capa e faço a combinação. Essa era a cartela desse livro. O único que tá faltando aqui é o preto, porque ele acabou, enfim, antes da leitura. Na verdade, tudo acabou e eu fui repondo. Mas é que o preto eu acabei não repondo depois. E aí, a gente tem... Aqui dá pra ver, né? Só podia ter mostrado pra falar. Aí, a gente tem como é que fica no final e tudo mais. Mas, a gente pode ver que, antigamente, eu marcava com a cartela que tinha. E a cartela que tinha não tinha muitas opções. Nossa, quanto tinha junto. A cartela, antigamente, era mais ou menos essas opções aqui só. E, na verdade, era tipo... Deixa eu pegar uma mais completa. Antigamente, o que a gente tinha era só isso daqui, ó. Inclusive, quando eu fiz um post 10 anos atrás sobre quando eu comecei a usar os post-its, eram essas cores aqui que a gente tinha. Tudo neon. Então, às vezes, eu brincava de combinar com a capa. Se a capa fosse rosa, eu usava só o rosa. Se a capa fosse azul, eu usava só o azul ou o verde, o que fosse. Mas, na maioria das vezes, eu fazia um arco-íris com essas possibilidades aqui que eu tinha. Só mais recentemente, quando eu comecei a comprar pela Shopee, depois pela Shein, que é onde eu basicamente só compro hoje em dia, eu comecei a ter mais opções de cores pra brincar como eu faço mesmo. Mas, enfim, era com o famoso que eu tinha. Eu conseguia comprar numa papelaria da cidade que eu tava morando. E como que eu faço? Eu acho a frase que eu quero marcar. Por exemplo, eu queria marcar essa dedicatória. Pra qualquer pessoa que já se sentiu só, coloque a mão no peito e na altura do coração. Você consegue sentir? Continua batendo. Este é pra você. E aí, eu coloquei aqui. Como era da frase inteira, eu coloquei aqui embaixo. E já representa isso sem problemas. Às vezes, é uma frase com a qual eu me identifico. Ou uma frase relacionada a algo que eu já vivi. Ou que eu gostei. Ou que eu ri muito. Às vezes, não tem lógica nenhuma. Às vezes, é só vozes da minha cabeça. 99% das vezes é vozes da minha cabeça. E aí, eu vou e marco a frase que eu quero. Possibilidades pra marcar. Por exemplo, essa daqui que eu gostei bastante. O que eu podia ter feito com ela também? Eu podia ter pegado um marcador. Mas eu, Isabela, não gosto. E marcado. Por que eu, Isabela, não gosto? Porque eu gosto que fique reto. E com mão livre, eu não consigo. Eu ia querer ficar retocando. Mas essa também é uma possibilidade. As possibilidades, no geral. Pelo menos as mais conhecidas. São, realmente. O marcador de texto. Principalmente esses. Pastel que eu mostrei pra vocês. Enfim, não passa pra trás. A tinta não vaza. É uma corzinha mais clarinha. Tem gente que gosta muito desses. Os post-its. Que, enfim. Gente, eu corto por economia. Não tem segredo. Não é porque eu acho mais bonitinho, fininho. Porque, na verdade, eu sempre gostei mais dele inteiro. É por economia mesmo. E esses post-its. Que são longos. Eu prefiro os curtos. Por quê? Eu acho muito difícil colocar esse. Ali na logística da leitura. Então, por exemplo. Se eu quisesse marcar aquilo que eu falei. Eu teria que segurar aqui de um lado. Aí, pô, aqui do outro. Não ficou do tamanho que eu quero. Opa! Aí, isso. Eu já perdi um tempo. Porque eu teria lido duas páginas. E aí, enfim. Eu não gosto muito desse. Mas, tem quem goste. Além daquele, tem o de fita. Que é basicamente a mesma ideia. Só que esse você corta do tamanho que você quer. E corta. Ele é muito fácil de cortar. E aí, coloca onde você quer também. Pra quem faz, tipo, caderno de estudo. Ou reading journal. Bullet journal. O que for. Esse, assim, também é bem legal. Tem quem escreva. Então, tipo. Nossa, Isabela. Mas eu vou escrever no livro? Não. Tudo bem. Você pode pegar, por exemplo. Um post-it transparente. Colocar em cima do que você quer. E escrever por cima dele. Eu acho que é de lapiseira. Minha cadeira tá fazendo barulhos estranhos. Mas eu acho que de lapiseira não pega bem aqui. É. Lapiseira não pega. Deixa eu ver se eu acho uma caneta. Achei. Quebrei. Mas é só um teste mesmo. E aí, com caneta e tal, né. Se você consegue escrever. Nossa, não quero que fique. Beleza. Tirei. E ficou sem foco algum na vida o negócio. Mas eu consigo colocar e tirar de boa. E ele não tampa o escrito de baixo. Tem quem faça por color code também, que é código de cor. Eu não faço. Eu peguei esse daqui de exemplo. Vocês vão ver que, enfim, as cores que eu usei são as da capa. Só que na época que eu fui fazer um vídeo explicando isso, um vídeo curto. Eu usei esse de exemplo. E aí, era comentários. E aí, era assim. E aí, tinha sobre isso. Muito fofo. Passei raiva. Ha, ha, ha. Chorando. E pra cada isso tinha uma cor. Então, digamos que essa fosse a cartela desse livro. E aí, por exemplo. O que eu acho que é sobre isso, concordo muito, gostei muito. Eu viria e colocaria o laranja. Ah, é muito fofo essa cena. Aí, eu venho e coloco com esse. E por aí vai. Tem gente que tem cor específica pra cada uma dessas coisas. Independente do livro que tá lendo. Vai ser sempre as mesmas cores. Então, por exemplo. Tem gente que coloca azul pra tristeza. Laranja pro que tá achando engraçado. Vermelho pro que passou raiva. Fofo, um rosa ou lilás. É sobre isso e por aí vai. Mas, esse daqui tá nesse livro realmente só porque eu usei pra fazer esse vídeo antes mesmo. Porque eu, Isabela, tô ficando uma sombra ali. Porque eu, Isabela, não gosto disso. Eu acho que teve até um comentário que eu deixei. E depois, quando eu fui de fato ler o livro, eu morri de rir com isso. Nunca fui bom com escolhas. Nem eu. E aí, quando eu fui ler, eu ri bastante com isso. No resumo da ópera, assim como tudo na leitura, é completamente pessoal. Se você não gosta de marcar, você não precisa marcar. Você não é menos leitor porque você não marca. Na verdade, se você ler, você não vai ser menos leitor por nada. Ponto. Só que eu sei que tem muita gente que acha legal as marcações e não sabe por onde começar e tudo mais. Siga o seu coração. Seja com, simplesmente, trechos favoritos. Ou coisa que você acha que pode te ajudar a lembrar mais da história e tal. Inclusive, eu acho que eu tenho uma memória surreal pra livros. E grande parte disso é por conta das marcações. E tem outra coisa espetacular. Se você vai reler um livro que já tá marcado, às vezes você vai reler só os trechos que estão marcados. E é tipo, reencontrar velhos amigos. É muito gostoso, não sei explicar. Mas realmente tem a ver com o seu momento de leitura. E só você pode falar se vai ser útil ou não pra você. Se vai ser gostoso ou não pra você. Como achar as coisas que eu uso? A mini guilhotina, o ID é esse que tá aparecendo aqui na Shein. Mas você também encontra isso na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee. O nome disso realmente é mini guilhotina. Porque a guilhotina, ela é um negócio de cortar papel grandão. Além da guilhotina de... Sabe? É de cortar papel grandão que você... Um negócio ali que você corta. E aí, essa é a versão mini de papel. Tem de várias marcas e tal, mas enfim. Sobre a lâmina. Tem já uns dois anos que eu comprei isso daqui. Eu tenho a lâmina reserva, mas não precisei até hoje. Até hoje eu sigo com a lâmina que veio nele mesmo. Sobre os post-its, cara. São muitos. Eu indico você entrar na parte de papelaria da Shein. Ou da Shopee, onde você preferir comprar. E ir analisando. Recentemente tem compensado mais financeiramente. Comprar os pacotes. Que vende vários. Que saem mais em conta no final das contas. Saem mais em conta no final das contas. Mas como eu sei que vocês gostam de realmente tudo mais facilitado. Porque eu também gosto quem não gosta. Eu vou deixar aqui alguns dos ID's de post-its que eu comprei recentemente na Shein. E de algumas outras coisas que eu uso também. E que eu mostrei nesse vídeo que eu comprei por lá. Mas tem um vídeo recente aqui no canal. Que eu fiz compras literárias na Shein. E lá também tem mais alguns ID's. Como eu falei, você consegue encontrar isso. Na Shopee, no Mercado Livre também. Mas aí você vai ter que fuçar um pouco mais. Pra não é tão separado como no Shein. E eu acho que é isso. Comenta aqui embaixo. Se você faz marcações nos livros. Como que funciona pra vocês. Também é pelas vozes da sua cabeça. Se você gosta de combinar com a capa. Ou se você vai mais no aleatório. Desde quando você marca. Ou se você quer começar. Enfim, deixa seu comentário aqui. Não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!